O show nas águas do Parque Vaca Brava atraiu muita gente. Todo mundo fascinado com o jogo de luzes, cores e música. O evento em comemoração ao aniversário de 85 anos de Goiânia é inédito no Centro-Oeste. A projeção de vídeos em uma tela d'água mostra a história da cidade. As imagens remetem ao nosso DNA, à terra, às origens rurais, ao campo, ao gado, à natureza. Isso tem tudo a ver com Goiás. A banda do Exército animou a galera nos intervalos das apresentações. A ideia no show é retratar um pouco da nossa cultura, da nossa história. Celebrar os 85 anos da nossa amada cidade, falar da nossa culinária, da música, de todos os pontos turísticos da cidade também. Os vídeos mostram símbolos históricos da capital, como o Palácio das Esmeraldas, a antiga estação ferroviária, o estádio Serra Dourada. A projeção mostra também as atrações do lazer do povo goianiense. Comidas típicas como a pamonha, sertanejo, agropecuária e tudo o que carrega o DNA de Goiânia. A atração começou nesta quarta-feira e vai até o próximo sábado, dia 27. As apresentações começam às 19h e vão até 8h30 da noite, aqui no Lago do Parque Vaca Brava. É totalmente gratuito e aberto ao público. O show é emocionante. Muito diferente. Eu achei legal porque mostrou um pouco da história de Goiânia, né? Muitos monumentos, né? E comidas típicas, nossa, né? Então achei bem bacana mesmo. Nem a chuvinha que caiu durante o show espantou o pessoal que foi com a família toda. Até a cachorrada parou para assistir. E até quem é recém-chegado na capital já é apaixonado por Goiânia. Eu estou encantada, eu sou fascinada por sertanejo. Eu me encontrei. Nossa, que tá lindo demais isso aqui. Você, Marcelão, tá gostando de Goiânia? Ê, trem bão, sou. Tô gostando demais. Três meses já, ou três meses ainda, né? Porque três meses é pouco tempo, mas já é o tempo suficiente para apaixonar por essa cidade, para curtir de montão. Saio com a família, passeio nos parques, nos shoppings. E esse espetáculo aqui tá maravilhoso. Tudo muito bonito. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a porta, então eu voltei.